A Copa Salto de Basquete está cada vez mais emocionante. No último sábado, no ginásio de esportes João Sebastião Ferraro, as equipes saltences da base Automação Tiozinhos e o Salto Eagles disputaram a vaga a semifinais. Os garotos do Salto Eagles comandaram o placar ao longo de toda a partida. Porém, no último quarto não era possível determinar quem venceria o confronto. Após constantes mudanças de placares, a partida terminou empatada e a decisão foi para a prorrogação. Melhor fisicamente, o Salto Eagles garantiu a vitória por 99 a 95 e a classificação às semifinais. O base Automação Adulto e o Freestyls de Sorocaba também estão garantidos na semifinal. O último classificado será decidido entre Parma e Itu e o João de Barro de Sorocaba. E no sábado, a partir das 13 horas, já acontecem as semifinais.